Hoje pela manhã, o Grupo RCN vem realizando uma rodada de entrevistas com os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul. Pelo sorteio, hoje foi a vez do candidato do PCO, Partido da Causa Operária. Conforme as regras dessa rodada, os candidatos de legenda sem representatividade na Câmara dos Deputados participarão de uma reportagem de três minutos. O nosso correspondente em Dourados, Rony Cruz, conversou com Magno de Souza. Confira. Magno Souza, do PCO, é o único candidato indígena ao governo de Mato Grosso do Sul, estado com a segunda maior população indígena do Brasil. Em entrevista à rádio CBN Campo Grande, Magno conta que disputa uma eleição pela primeira vez e, caso eleito, pretende governar o estado com a ajuda do partido. Primeiramente, eu decidi entrar para a política por causa que eu vejo demais o sofrimento das comunidades indígenas e o sofrimento da comunidade brasileira que mora na região do Mato Grosso do Sul. A gente vem buscando uma solução para melhoria para os povos indígenas e para o povo brasileiro da periferia. O candidato Magno Souza tem 38 anos, nasceu aqui em Dourados, é da etnia Guarani e vive numa aldeia indígena que fica aqui perto da cidade, numa área ocupada. Magno afirma que a causa da população indígena é a sua maior bandeira. Mas, se eleito for, no governo, ele afirma que esta não será a sua única pauta. Minha prioridade é melhorar na saúde, melhorar no atendimento na saúde, melhorar no atendimento na escola, render mais alimento para os alunos da aldeia, das periferias, atender mais as moradias da periferia que estão sem casa, que estão com a água cortada, com a luz cortada, morando na periferia e queimando lata. E a gente vai aumentar mais o salário também e menos serviço, pouco serviço e mais descanso e salário alto para poder a pessoa se desenvolver e para poder manter a sua família e para poder comprar as coisas que eles precisam. Magno teve a candidatura indeferida por unanimidade pelo Tribunal Regional Eleitoral por não apresentar comprovante de escolaridade. Ele também foi enquadrado pela lei da ficha limpa, pois em 2013 foi condenado em sentença da Justiça Criminal de Dourados pelo furto de uma bicicleta. O partido do candidato recorreu à Justiça Eleitoral, alegando que a punição foi extinta e, enquanto a ação tramita, Magno segue em campanha. Se eu for eleito, nós vamos começar a visitar as partes que são mais necessárias e, principalmente, que são mais preocupantes para nós todos. Nós vamos mudar o Mato Grosso do Sul. Nós vamos desenvolver e nós vamos colocar mais comida na casa da família. Nós vamos aumentar mais o salário. Nós vamos dar mais atendimento na saúde. E nós vamos também gerar mais emprego para que tenha mais serviço para todos os trabalhadores. E nós vamos também colocar pequena agricultura familiar em todas as regiões do Mato Grosso do Sul.